Muito bom dia, minha amiga, meu amigo, que Deus abençoe a vocês e faça de vocês a própria bênção, a própria fonte de luz para iluminar por onde quer que você vá e também aqueles que estão vivendo nas trevas. Olha, o texto que nós vamos meditar hoje, amanhã e durante esses dias é sobre o cego de nascença, o cego que estava à beira do caminho e que não clamou por Jesus, não o invocou, não pediu misericórdia, enfim, ele não pediu nada ao Senhor Jesus. Jesus vendo, diz o texto, vendo aquele homem cego, Obviamente, o Senhor Jesus se compadeceu dele, mas o que ele poderia fazer para mudar aquela situação do cego? E o que ele pode fazer para mudar a sua situação? O cego não viu Jesus, não ouviu falar de Jesus, não tinha fé em Jesus, não. Você tem olhos, você tem visto, você tem ouvido a palavra de Deus diariamente aqui conosco, você entende a palavra de Deus, você tem tido conhecimento de Jesus. Quer dizer, do ponto de vista espiritual, você tem visto Jesus, mas esse cego não. Ele não viu Jesus, nem do ponto de vista físico, muito menos do ponto de vista espiritual. Por isso, ele não pediu nada a Jesus, ele não clamou por Jesus. Mesmo assim, o Senhor Jesus foi ao seu encontro. Mas antes, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, este ou seus pais para que nascessem cego? É claro que eles fizeram essa pergunta tola e deixaram o ensinamento de que as pessoas pensam que os sofrimentos vêm porque os seus ascendentes pecaram, fizeram alguma coisa errada. É claro que isso também conta muito, mas no caso do cego, ele não pecou, até porque ele nem tinha nascido ainda, como é que ele poderia ter pecado? Mas Jesus respondeu para os discípulos, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Não é que o cego não tinha pecado, não é que os seus pais não tivessem pecado, mas é que para que ele nascesse cego, não tem nada a ver do pecado com o sofrimento dele. Foi o que Jesus respondeu. Mas ele acrescentou, isso aconteceu para que se manifestem nele, nele, as obras de Deus. Muito forte isso. Quer dizer, o cego que estava à beira do caminho não tinha nem noção de que Jesus estava ali. E Jesus falou para os discípulos, olha, ele nasceu cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Ora, minha amiga e meu amigo, vamos trazer o cego para os dias de hoje. Talvez você seja essa pessoa cega, o seu caso é irreversível. Não há como mudar essa situação que você está vivendo hoje, do ponto de vista humano. Mas no caso aqui, você sabe, a Bíblia fala sobre aqueles que invocaram Jesus e foram atendidos na hora. O cego Bartimeu invocou Jesus e foi atendido na hora. A mulher, a mulher que tinha um fluxo sanguíneo, também tocou na vestidura de Jesus, ficou curada na hora. Os paralíticos andaram na hora. Muitos foram curados na hora. Mas esse cego de nascença, se não clamou a Jesus é porque ele não cria, ele não acreditava. Ele não acreditava que a vida dele pudesse mudar. Ele não acreditava jamais que um dia ele pudesse ver, porque ele nasceu cego. E a Bíblia fala que desde a criação nunca se ouviu falar de um cego de nascença ter sido curado. Quer dizer que era uma coisa assim muito, muito complicada, muito difícil. Mas Jesus, o que que fez? Já que o cego não esboçou nenhuma fé para com ele, o que que Jesus fez? Jesus foi lá, sujou, colocou, cuspiu no chão, fez lodo, colocou na vista do cego, obrigou o cego a querer se limpar, obrigou o cego a querer se limpar, se lavar, lavar os seus olhos. E então lhe disse, vai no tanque de Siloel, lava-te e serás curado. Então, essas palavras foram simples, diretas, objetivas, claras, claríssimas, mas exigiriam o quê? Uma atitude de fé, de coragem, de sacrifício. Então, Jesus, para despertar a fé daquele homem, para ele ser curado, impôs-lhe um sacrifício. Porque a fé exige sacrifício. Não tem jeito, minha amiga, meu amigo, a fé exige sacrifício. E o sacrifício mostra, caracteriza o poder da fé. Então, quando na Igreja Universal nós ensinamos o altar, o lugar do sacrifício, que é lá no altar que se resolve os problemas, ainda que sejam impossíveis, é justamente para isso. Quando você sobe no altar, você desperta a sua própria fé. Quando você sacrifica, você mostra que crê, que acredita. Você reverte a sua cabeça. Você reverte a sua cabeça, o seu pensamento. Porque você nasceu com um problema e, de repente, você acreditou. Bom, para mim não tem mais jeito, eu vou morrer assim. Eu vou viver e morrer assim. Pois bem. O cego, então, obedeceu a palavra de Jesus. Só porque ele obedeceu aquela palavra, vai lá no tanque se lavar, ele manifestou a fé sacrificial e foi curado. Amanhã nós vamos falar mais a respeito sobre o cego, porque é muito importante, nós aprendemos muito. Inclusive, tem revelações aqui gloriosas que Deus nos tem dado com esse fato ocorrido nos dias de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.